Brasil Caipira, tradição e cultura E agora, deixa eu falar com esse povo mais moderno que não tem tempo de esperar o programa na hora da TV Escola que gosta de escutar no serviço ou no celular, essas coisas todas Entre no Youtube, TV Brasil Caipira Dê uma olhada, faz esse joinha que diz que é bom pra mim pede mais gente pra se inscrever lá e dá um digitório pra mim que diz que um dia esse trem rende, tá bom? Zé Mulato e Cassiano Essa cantina, vocês já deram partiu pra Banda de Deus, pra Natureza, deu uma lapada Essa aqui fala de coisa boa e eu gosto de botar o Cassiano pra soltar o dedo também e o Gogó, né? É, não engripa É, essa música tá sendo bem tocada também, né? Tem sido, sim A Morena Mulata e eu mesmo que eu morro escudo direto Aliás, você me dá licença, eu quero mandar um abraço pra um casal que eu gosto muito Uhum, que toca muito, que eu sei Eu, por eu não, mas sim, Josiane e Joseval Uhum Mas eles colocaram em outra formação, tudo bem Mas um abraço pros outros, porque toca o Morena Mulata Eu já tive notícia não só por eles, mas outras pessoas têm ouvido muito Eu, companheiro, faço programa em duas rádios e toca o Morena É verdade mesmo É verdade, pô Eu gosto de matar a cobra, mostrar o porrete e o cadáver da cobra E eu mando pra eles a chamada do programa, quem vai estar no programa, eles toca no rádio Pra acabar de avisar O abraço, você sabe que eles gravaram um cururu meu que tinha uma certa encrenca Uhum E eu, a letra saiu no nome de outros dois companheiros Aliás, foi dois dos dois prestar conta da moção pediária E ela aí ligou pra mim, ela é muito... Criteriosa, é Ela é, criteriosa Ela ligou pra mim e falou, tem um boato que essa moda é sua, mas tá no nome do fulano e fulano Eu digo, não tem problema, eu te falo lá de cor, agora tem uns trinta e tantos anos já Te falo de cor, volta lá e manda eles fazer uma estrofa Se você falar ao menos uma, pode deixar pra eles Mas aí eles gravaram É... Tá bom, ó Outro caboclo que ia fander demais, o Ronan Peixoto lá de Anábia Uhum, rapaz Abraço graúdo pra Ronan Peixoto Se falar no Ronan Peixoto e não lembrar do Mosaíde, tá errado demais É verdade Vixi, eu tô arrumando um parceiro pra eles virem mesmo apresentar aqui Que qualquer um cantar com ele fica bom Com o Mosaíde, eu vou sair a três moda com ele e vem aqui É, e o Ronan Peixoto que mais me lembra é peixe mesmo Tá bom Então se prepare aí, Cassiame, que essa cantiga é das boas E eu quero sentar aí o Brasil também Do Zé Mulato, Morena Mulata Vamos lá, oremos Minha Morena Mulata Coisa mais linda não há Sorriso de um sol nascente Pele e cor de um jatubá Olhos graúdos rasgados Por onde pude entrar Até o seu coração Conseguindo me abrigar Da mágoa e solidão Que vinham me atormentar O seu sussurro parece com a brisa da chapada Balançando os verdes ramos Com flores desabrochada Que entrando por meus ouvidos Faz a bela caminhada Até o meu coração Um dia em sua chegada Desperta mil sentimentos E minha alma apaixonada Com flores desabrochada Com flores da planura Com flores da planura Visual exuberante de simplicidade pura Sem orgulho ou vaidade, mas rainha da doçura Mesmo só você e eu, vivendo essa aventura Seu amor me torna rei e me sinto nas alturas Seu amor me torna rei e me sinto nas alturas Zé Molato e Cassiano, agora você vai escutar um trem que você aprecia Eu e o Brasil que é moda de viola A Prefeitura de Formosa realiza diariamente a manutenção e conservação de nossa cidade Com a coleta de túlio, limpeza geral em 30 bairros Limpeza da canalização do córrego Josefa Gomes Abertura e desobstrução de ruas com máquinas Limpeza de bueiros e o patrulhamento e cascalhamento em várias ruas Prefeitura de Formosa, reconstruindo nossa cidade Voltando a falar com meus amigos Marte Júnior e Zé Carvalho Essa música aqui, você disse que quase que trazia os homens para cantar O Zé do Cedro e o Tião do Pinho, eu quero trazê-los qualquer hora Que eles tinham mudado lá para Tanabi, né? Parece? Esse que é Tanabi É, agora voltou para... Voltou para o Nino de novo, né? E você que conhece tudo Quando eu, pelo menos A pessoa pensa que eu estou cochilando Eu estou prestando atenção para depois saber o que eu vou falar Moda de viola também para você Com tanta experiência, faz você dar uma viajada em um lugar que você nunca foi? Senhor Luiz, essa moda de viola, quando eu ouvi Tudo que eu fui de criança, tudo que eu vivi em criança Toda a minha vida ali, eu vi um filme da minha vida Portanto, eu canto essa moda, então eu viajo dentro dela Porque é a minha vida completinha dentro dela Martinho Júnior, então eu vou pedir para você pegar carona com o Zé Carvalho, tá sério? Então vamos lá, do Caetano Erba e do Pirajá Minha partida Vamos lá No dia que o caminhão chegou na nossa morada Desceu a estrada de terra, fez manobra na invernada O negócio que fizemos foi de porteira fechada Só vai as coisas da casa e o resto não vai mais nada Saí pra porta do fundo Pra despedir do meu mundo Da minha bela morada Pra ninguém não perceber Se quer eu fechei a porta Desci beirando a cerquinha que sai no fundo da horta No mangueirão da porcada Eu desci cortando volta Igual um chefe de estado que um escoltador escolta Um bando de ano branco Me escoltaram do barranco A minha ida sem volta Subi marjando a capoeira do lado esquerdo da invernada O relinchar do turdilho olhando e dando risada Parecia me dizendo Sua atitude é furada Você vai sofrer bastante longe da sua terra amada O canto de um bem te vi Na copa de um timburi Fez ecoar nas quebradas Voltei de novo pro pasto Me desviando dos galhos Com o rame eu fui batendo aquelas moitas de orvalho Gritei turdilho vem cá Ele desceu pelo atalho Beijem a cara comprida do meu herói de trabalho Ali sozinho eu chorei Depois com a mão alisei Aqueles pelos grisalhos Juntei a mão na biquinha Três gole de água e bebi E foi assim desse jeito que de lá me despedi No mastro de Santo Antônio Parei de novo e pedi Meu Deus me abra os caminhos Num mundo longe daqui Me despede deste jeito Com a mão direita no peito No lugar onde eu nasci Marte Júnior e Zé Carvalho Agora vocês vão pra derradeira E antes vamos mandar uns abraçamentos Pros fãs, família E quem tá apoiando vocês Na nova caminhada Com certeza, seu Luiz Tá jóia Zé Mulato e Cassiano Já escapuliu alguns abracinhos Mas foi espiticado Agora cada um aproveita aí De quem sei se lembrar Luiz, a construção nossa Graças a Deus De amizade boa por esse Brasil É muito grande E eu sou grato A Deus por isso Por onde a gente tem passado Fica uma família Torcendo por nós Mas tem umas pessoas Que você Não tem jeito de esquecer Eu quero mandar um abraço Total lá pra Goiânia Tem gente que não sabe Mas Goiânia foi Mais ou menos O nosso princípio E o Mauro Cassiano Ficando uma vez Na rua lá Vigia nos instrumentos Um cochilava O outro Vigia violão Pra ter que roubar De madrugada Porque não me dava conta Pagar ontem Duas vezes Então o preisão só Bom, então Vamos mandar um abraço Lá pro nosso irmão O Daes Rosa O Daes O Daes tá quietinho no canto A família Dona Sebastianinha lá Todo mundo Sebastianinha Do Rogério Que Deus levou Mas a família Continua Nossa família Um abraço grande Também, né E todos os irmãos Que é da música Goiânia tem um grande Conviver com a gente Em Anapo Nós já falamos No Ronaldo Peixoto Mas não falamos No Galvãozinho Que não pode deixar Galvão o Galvãozinho Palmito O Palmito O Palmito Eu falei pra ele aqui No programa Que eu não gosto De falar nada Pelas costas Ele botou o nome De Palmito Ou pra tretar Com os credores Ou pela humildade E a simplicidade Que ele tem Porque na realidade Aquilo é um toque De aroeira Fingado no chão, né E você, Cassiano? Eu do Palmito? Não, de qualquer coisa Porque o Palmito Só na Rússia Palmitovsky, né Bração pra você, Palmito Aí eu Pra mulher Inange, né A Bia Que é minha netinha O Joãozinho O Davi A Cástia E todo mundo aí Do mundão afora Que estiver vendo nós Um abração pra todos vocês E antes que eu me esqueço Já passou um ano novo Pra vocês Tá bom Toda vez você me atrapalha Mas tá bom Quer fazer alguma coisa? Não Então, por exemplo Cada lugar que a gente passa Tem uma irmandade Como eu disse Uhum Vou mando espichar o pescoço Bem comprido Lá pro Rio Grande do Sul Uhum Nosso companheiro Flávio Ramos O Omar Lentes É um grande locutor de rádio É poeta também E se isso tudo fosse pouco Canta bonito também Papai Você fez eu lembrar Eu vou mandar um abraço também Não vou nem mirar pra acolá não Porque tá no meio da prosa A família do Corrões Inteligentes O povo do Rio Grande do Sul Diz que gosta demais do Brasil O Caipirão não pede por nada Que beleza Aí eu fiquei feliz Porque a música raiz Tá fincada no Brasil inteiro Tá, lá esse povo lá O Flávio Ramos Encabeçando um time Mas lá tem o Zé Castro Tem o Pinheiro Tem um timão Que toca a música de verdade Tá bom E como eu já sei Que você não vem no programa Se não cantar a moda de viola Foi por isso que eu escolhi essa Tudo é uma sabedoria absurda Mas eu gosto de juntar Do Zé Mulato Rimação Tá certo Rodão Bueno Um abração pra você também Zé Mulato E Cassiano Agora eu me despeço de vocês Marte Júnior E Zé Carvalho Agora Veio o nome dos parceiros Da Samiagem De quem vocês querem mandar Uns abraçamentos Bom, seu Luiz Eu quero Mandar um abraço Para os meus filhos Beatriz e Maico Para a minha mãe Para os meus irmãos Almir, Andréia Minha esposa Que está presente aqui Nos prestigiando Dorival Honório Sou ele o Nório Meu primo Zé Nascimento O Elvis Polesel Né Zé Que não podia faltar Nosso amigo também O Paulinho Marcelo Que fazem aula Com o Zé Carvalho E para o Onizete O Breno E a Maria Roversa De Limeira Um pessoal muito amigo Da gente O Daniel Em São Carlos Fabinho de Araras E Juliana Rosim Também Um excelente profissional É um empresário De grande sucesso Um abraço Juliana E alguns aí Que a gente até ouvi Esqueceu O nosso amigo O Homero Que está aqui também O Tião do Ouro O rapaz do Dragão Ali Como que é Zé? O Chico Beia Chico Beia Nenê Dias Gabrielzinho Nosso amigo Que está presente Nos assistindo Prestigiando E se alguém Que a gente esqueceu E vocês nos perdoem Mas sintam-se abraçados Por Zé Carvalho E Marte Júnior Eu fiquei com medo Só de uma coisa menina Você é o rapaz do Dragão Você não refere a mulher dele não Né? E também Não podemos esquecer Da Alva Esposa do Zé Carvalho E o Wagner Violeiro Abraço para esse pessoal E dessa parte Zé A vez ele fala um bocado Mas ficou Talvez a sogra Você chegou um pouquinho Para mim né Seu Luiz Bom Seu Luiz Eu quero De um modo assim Especial Mandar um grande abraço E dedicar Não só Uma música Não Eu quero dedicar O programa todo E dizer para o senhor Que eu estou muito feliz Muito satisfeito Realizei um Um dia maravilhoso Da minha vida Que era estar junto Dessa dupla aqui Porque Com certeza Já tive a oportunidade Já cantei juntos Já fiz shows juntos E hoje eu realizo um sonho De poder ter do meu lado Aqui Zé Mulato e Cassiano Obrigado Então É mais um sonho É mais uma realização Que Deus me concedeu E eu quero mandar um grande abraço Para minha esposa Maria Dalva Lá em Rio Claro Ela que fez aí Aniversário aí No dia 5 Né? Mandar um abraço Lá para Araraquara Para minhas filhas Letícia Amanda Para o meu netinho Emanuel Que já está rastejando aí também Atrás da Viola E Para o meu gerro O Marcelo E também Para uma pessoa Que eu considero assim Não considero como enteado Considero até como um filho Para mim Eu tenho 3 filhos Né? São os dois de Araraquara E tem o Wagner Violeiro Que eu pelejei Para ele vir um dia aqui Que eu sei Não vai? Mas se Deus quiser Não vai faltar ocasião Para ele estar aqui Viu, senhor Luiz? Tá bom Eu trago um abraço também Para o senhor dele E também do Zé do Cedro Que nós tivemos conversando Esse dia Ele falou Leva um grande abraço meu Para o Zé Mulato E leva um grande abraço Para o Luiz Rocha também Abre a faca Tá Recebi também E para encerrar Essa cantiga Eu aprecio muito E você escolheu a dedo Por isso que eu deixei ela Para o derradeiro Vou pedir para vocês Cantar a composição Do Pedro Bento Minha Vida Minha Moda Muito É uma moda Que diz tudo também Né, senhor Luiz? Sentado no meu banquinho Acendo um cigarro e pito Passo a mão no meu cabelo E olho pro infinito Meu pensamento vagueia No tempo que eu fui solteiro Viajava pro mundo inteiro Garboso e muito bonito As vezes me vejo em sonho Cantando muito feliz Vejo a plateia aplaudindo Gritando e pedindo bis Acordo e fico pensando Que já fui muito famoso Foi o meu leiro caprichoso Que muito sucesso fiz Eu olho pro meu netinho E sinto o peso da idade Quantas meninas bonitas Eu fiz chorar de saudade Cantando com minha viola A mais bonita canção Choro de recordação Meu tempo de mocidade Minha fiel companheira Me vê tristonho a chorar Ela tenta com carinho Querendo me consolar Ela sabe que já fui Famoso e bom violeiro Já se faz tanto janeiro É a volta que o mundo dá Eu olho no espelho e vejo Um rosto velho e cansado Fecho os olhos com tristeza Recordando o meu passado A velhice é o fim da vida Mas tive tantas vitórias Deixo meu nome na história É muitos discos gravados Marte Júnior e Zé Carvalho Prazer conhecer vocês Me dá essa de mão no Brasil caipira E vou estar sempre à disposição Eu sei que é longe As coisas estão tudo caras Mas o dia que quiser voltar Cantar pro Brasil Nós estamos à disposição Senhor Luiz me dá uma licencinha por favor Tem uma pessoa presente aqui Que eu até esqueci de agradecê-lo Mas é um grande amigo Mas amigo de verdade mesmo Sinta-se abraçado mesmo Assim com toda a força do mundo Aquele quebra-costela bem gostoso É pra um nenê Dias Muito bem E então eu posso contar com você de vez em quando? Não posso? Com certeza senhor Luiz A hora que tiver oportunidade Estamos junto com o senhor Tá bom? Tá bom, obrigado Zé Mulato e Cassiano Você já falou A hora que você lembrar de nós Eu estou pronto Então eu quero agradecer a você mais uma vez Opa E como você espalha por aí E eu espalho sobre vocês O Brasil Caipira é nosso Eu fico muito agradecido Luiz E você sabe que eu sou feliz por estar aqui Porque quando você fala assim Sou o Luiz Rocha Sou a televisão A gente já estava junto É quase uma parceria Tem gente que pensa que a gente é um trio Mas olha A gente Tem pessoas que a gente lembra E eu estou lembrando aqui agora De um violeiro amigo nosso Além de amigo fã Porque ele disse que é E eu acredito O Luiz Faria Luiz Faria É rapaz Acho que tem um vídeo dele antigo Cantando aquela história lá de Araguari Pois é rapaz E eu sou fã demais do Luiz Faria Quando eu estava com o irmão O irmão foi embora Foi chamado para outra festa Ele continuou produzindo É Tá lá Bração para o senhor Luiz E todo bicho de orelha Dessa região E vocês falaram Nas esposas Eu estou aqui lembrando Que se eu brincar A minha mulher fez uma cirurgia No ombro Costou melhorar Mas eu estou com uma ideia Experimentar aquilo Na minha orelha Se eu não falo mais nada Se o braço ficou bom Gastaram quase tudo na faca Mas sobrou pelo menos o ombro Bom então Meu benzinho Dona Anice Todo mundo conhece E é um abração Que Deus abençoe Minha filha Sandra Que teve um risco Um dia desse Rapaz Ela deu nela um Esse trem Que da Anice Uma vez E Deus ajudou O cara Nem Não ficou Não ficou nem um ar Não Não Tá É joia como foi Minha Sandra Meus netos todos Tá bom Todos eles Não são muitos não São só sete Se tiver a escala Suzano Suziella Empá Bolam Manoel João Guilherme E os dois bis Netos Que eu já tenho Tá bom Benjamim e Eloísa Tá bom E assim sendo Vou ficando por aqui Quero mandar um abraço Para Dona Zilda Vargas E todos do grupo Amigos do Brasil Caipira Todos que nos assistem Pela TV Escola E o mundo inteiro Que vê pelo Youtube TV Brasil Caipira Fiquem em paz E até o próximo encontro Brasil Caipira Tradição e cultura